Música Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo Um jogando igual, mesmo para você curtir, como quem gosta de futebol E a bola está em jogo para você ligado na Globo Promete ser um grande jogo Vamos, Rodrigues A abertura é boa Bateu para o gol Boa bola, Lucas Faz a abertura com o Rafinha Pega a bola e vai para cima, no jeitão dele Fez o cruzamento Viu e abre para ele Manda a bola para longe Manda a bola para longe Wellington Rato Boa bola virada Lucas Vai levando o time para o campo de ataque Entra mais uma vez, uma bola esticada Bateu para o gol Aí vai na segurança No inventa moda Faz o cruzamento para a área Nenhum preconceito contra a jogada feia Rafinha Franco Lucas 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 Lucas